Eu falo assim, Senhor Deus, eu me rendo ante a Ti nesta manhã, com louvores, adoração, porque não há outro motivo de eu estar aqui nesta manhã. Oh, Tu és exaltado. Oh, Tu és exaltado. Oh, Tu és exaltado. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, Tu és exaltado. Oh, Tu és exaltado. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, Tu és exaltado. Oh, Tu és exaltado. Oh, Tu és exaltado. A Ti eu vou clamar. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Continuo caminhar. Continuo caminhar. Oh, Tu és exaltado. 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 Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me revo aos teus pés É tudo que eu preciso dar Eu me danço aos teus braços Só o Senhor meu recorde Eu me revo aos teus pés É tudo que eu preciso dar Eu me danço aos teus braços O som de cor Meu recorde Eu me danço aos teus Eu me danço aos teus pés É tudo que eu preciso dar Eu me danço aos teus pés Eu me danço aos teus pés É tudo que eu preciso dar Eu me danço aos teus pés 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 Amém.